Hello Kitty, it's a beautiful day Hello Kitty, I'm ready to play Take my hand, know how grand it will be Hello Kitty Half 47 Ela é brava demais, só usa roupa de grife Anda preparada, só armamento pesado no kit Desfila na quebrada, dia de plantão com a K Da Hello Kitty, batida demais Ela tá no toque, pilotando o port no stream Vai decorada, dia de baile, ela vai uma safada, devido a ela é silt Ela é demais, só escala bandida no time, dia da sábado ela leva uns pax